A paz do Senhor, boa tarde, boa tarde. Tem uma pequena palavra para o teu coração, tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e na hora certa. Fica em Salmo capítulo 28, é forte essa palavra. Eu não sei porque que Deus está me dando desde onde acerca de Davi, mas Deus sabe de todas as coisas, né? O que me chama a atenção que Deus passou para mim acerca dessa palavra, né? Foi no versículo 3 que diz assim, Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Quer dizer, o salmista Davi, ele reconhecia diante de Deus que ele era pecador. Ele reconhecia que por conta disso, por conta do pecado dele, houve uma consequência. Uma consequência aonde deixou marca, aonde deixou cicatriz, aonde deixou lembrança. Foi o que aconteceu com Davi. É o que acontece, voltando para o dia de hoje, na minha e na sua vida. Quando aí você peca diante de Deus, a gente fica, muitas vezes, calisbaixo. Triste, sem expectativa nenhuma de vida, achando até que Deus não perdoa. Deus não perdoa. E, na verdade, eu vim aqui para te dizer que Deus, ele perdoa. Ele perdoa o crime, ele perdoa o adultério, ele perdoa o roubo, ele perdoa até mesmo quando eu falo mal de alguém, contra alguém escondido por trás dos bastidores, ele perdoa o seu julgamento contra mim, contra outras pessoas. Mas, ele até perdoa, só que o Senhor perdoa, mas há uma consequência. Há uma consequência. A gente não fique pensando que se a gente adulterar, se a gente roubar, se a gente matar, se a gente falar falso testemunho. Não fique pensando que a gente julgar, fofocar, caluniar. Não fique pensando que, porque Deus perdoa, que não vai vir a cobrança, que não vai vir as consequências, porque vem. Vem. Aqui, o que a Bíblia fala aqui? Eu vou mostrar para você o que vem. O salmista resalta duas consequências por cometer pecado grave, conhecendo o Senhor e sendo alvo da sua misericórdia. A ira e o castigo divino em relação ao pecado, o ensino que Deus sempre perdoa pecado e se esquece dele, sem nunca cartigar, o crente arrependido não é bíblico, o crente que peca e se conserta com Deus. Pode levar algum tempo para desfrutar novamente da benevolência de Deus, mesmo já perdoado. Pode haver consequência temporal para o crente durante meses ou ano. Entendeu? E qual é a consequência? A dor, a dor física, a angústia, a angústia, a dor mental, entendeu? Deus pode até perdoar o meu e o teu pecado, mas que vai ter consequência, vai. Entendeu? Vai ter consequência, vai. Então, a gente que peca, a gente sente dor física e mental também, angústia, tristeza, né? A gente pode até se arrepender, como o salmista Davi, ele se arrependeu amargamente pelos seus erros, pelos seus pecados, mas houve uma consequência. Houve uma consequência. O vídeo que eu preguei ontem, né? Onde a espada caiu na casa de salmista Davi. Ele pediu até perdão ao Senhor, colocou o rosto no pó, entendeu? Falou com o Senhor, Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Porque se Deus tirasse a presença dele na vida de Davi, Davi certamente ia ficar louco, ia ficar perturbado, né? Ia ficar descontrolado, né? Não ia ter paz. E quem peca a igreja é quem erra com Deus, quem faz coisas abomináveis diante de Deus, né? Quem pratica atos ilícitos, atos terríveis, tenebrosos, a pessoa não tem paz. Sente dor, dor no corpo, dor na alma. É a dor do arrependimento. É a dor do arrependimento. Bate tristeza, bate angústia, frustrações. A pessoa fica de cabeça encurvada, de cabeça baixa. A pessoa fica sem expectativa nenhuma de vida. A pessoa fica achando que vai viver com esse tormento o resto da vida. E, na verdade, igreja, Deus perdoa e vida que segue. E vida que segue. E vai durar uns anos, né? Meses, mas vai passar a tormenta. Vai passar a dor. Porque só quem sabe a dor do pecado é quem já praticou o pecado. É quem já praticou o pecado. Eu já pratiquei pecado. Você já praticou pecado. Não importa se é pecado grande ou se é pecado pequeno. O que importa é que tudo é pecado. Então, o salmista Davi aqui, ele sofreu uma grande consequência. E ele disse em suas palavras, aqui no versículo 3, Não há coisa sã na minha carne. Não há coisa sã na minha carne. Quer dizer, ele sentia que a carne dele estava doente. Por conta do pecado, arrependimento. Por isso que nós temos que pensar, igreja, duas vezes antes de fazer coisas erradas diante de Deus. Porque bate um arrependimento, bate uma amargura de espírito, bate uma angústia, bate uma tristeza. Bate um arrependimento tão grande, tão grande que chega do elzorso e a carne. E isso traz dor, traz sofrimento. Machuca, a pessoa não dorme, a pessoa não come direito. A pessoa não tem paz. A pessoa fica perturbada, descontrolada. Muitas vezes quer descontar os seus problemas, as suas causas, os seus pecados em cima dos outros. Achando que os outros é culpado. Mas na verdade, os culpados somos a gente mesmo. Que muitas vezes pegamos prova com as nossas próprias mãos. E aí a gente paga para ver o preço lá na frente. Então tudo tem a consequência. Então o Samuel David disse assim, não há coisa sã na minha carne. Por causa da tua cólera. Quer dizer, ele quis dizer por causa da tua ira. Porque Deus se ira, igreja. Deus se ira. Quando o filho dele se desvia, se desvia, né? Se desvia do Senhor para fazer coisas erradas. Pessoas que são conhecedoras da palavra. Pessoas que conhecem a palavra na palma da sua mão. Pessoas que já estudou a palavra. Pessoas que sabem o que é certo e o que é errado. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus que fala. Essa é a verdadeira profecia, é a bribe. A verdadeira profecia. Não tem outra. Essa não erra. Essa não erra. Então o Samuel David sentiu ali que a carne dele estava machucada. E ele sentiu que Deus estava virado com ele. E Deus se ira, igreja. Quando o filho dele peca, quando o filho dele erra. Quando o filho dele fala coisa ou faz coisas horrendas, abomináveis. Coisas que entristeçam o Espírito Santo de Deus, o Senhor se iria. Entendeu? Aí diz assim, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Quer dizer, o Samuel David falou que ele não tinha paz. Ele não tinha paz. Ele disse assim, não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Quer dizer, ele não sentia a alma dele em paz. Eu creio que qualquer coisa que ele ia fazer, ele não sentia bem. A alma dele não estava em paz. Por quê? Por quê? Por conta do pecado. Porque o pecado, igreja, consuma o homem. Consume o homem. O pecado corroma os ossos. Come a carne. Devora a carne. O pecado, igreja, consume tanto o homem. Que o homem perde o sono. O homem perde a paz. O homem perde a vontade de comer. O homem perde o ânimo. O homem perde a vontade de não fazer nada. Não adianta. E quando faz, sempre lembra. Se vai levar uma casa, lembra. Se vai levar um prato, lembra. Se vai fazer uma comida, lembra. Se vai lavar uma roupa, lembra. Se vai no banho tomar banho ou defecar, lembra. Se vai na rua, não sei da cidade, lembra. Não adianta. Porque a mente da gente, igreja, não adianta. Quando a gente está errado diante de Deus, a nossa consciência cobra. Cobra o tempo todo pelos nossos erros e pelos nossos atos. Então, ali, o Samuel Davi dizia que ali nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. A engraçada é que no quadro fala aqui, Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada, são demais para a minha força. Quer dizer, ele ali estava perdendo a força. Ele estava se sentindo pesado. O fardo estava pesado. O importante é que o Samuel Davi reconhecia os seus erros. Ele reconhecia os seus atos. Tem pessoas que peca, que erra, adultéria, se prostitui, rouba, mata, fofoca, fala falso testemunho contra o irmão, julga o irmão, condena o irmão, crucifica o irmão. Mas não se arrepende, não. Mas o salmista Davi, na Bíblia, está dizendo aqui que o salmista Davi estava ali arrependido de todos os males que ele causou. Não só para ele, mas para Deus, diante de Deus. Entendeu? E quem mais sofreu foi Davi. Quem mais sofreu foi Davi. Porque quando a gente peca, o Espírito Santo de Deus, ele se afasta. Por um tempo. Por um tempo, ele se afasta. Ele coloca a mão. Ele pesa a mão. Ele se ira contra mim, contra você. E deixa ali. Ele fica distante, só observando as suas lutas, as suas guerras, as suas batalhas. Por conta dos seus pecados. Você pode até dobrar o teu joelho e pedir perdão a Deus. Deus perdoa, como está falando aqui, que Deus perdoa. Deus perdoa. Mas ele cartiga. Ele cartiga com vigor, com rigor. Não importa, não adianta. Não tem como sobressair. Não tem como sobressair. Porque Deus, ele cartiga quem ele ama. Para que a gente venha tomar vergonha na cara e venha se consertar com ele. Para que a gente venha tomar vergonha na cara. Antes de a gente fazer qualquer coisa, analisar, pensar, antes de fazer. Para não cair em tentação. Para não cair nos pratos de satanás. Para não cair nas oferendas do diabo. Porque o diabo está aí com as oferendas oferecendo coisas. Para não cair nos pratos de atos 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 de